Na região de Manhoaçu, árvores e galhos que caíram durante a chuva desta terça-feira na BR-262, no trecho de Manhoaçu, para a realeza, estão sendo retirados pelo corpo de bombeiros. Olha lá, isso é um perigo, rapaz. A pessoa vai desvencilhar disso aí, ou desviar, como queiram. Acaba incorrendo no acidente, né? Agradecer à turma do Portal Caparau pela sessão das imagens aí, né? A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a queda, né? Tendo em vista o grande número de árvores que despencaram na rodovia. É curioso, né? Que a gente fica feliz em ver aquelas paisagens na borda da rodovia. Fica bonito, né? O asfalto, aquele contraste do asfalto, todo pretão com aquele visual verde. A gente, quando está na estrada, tira foto, fica maravilhoso. Mas é um negócio meio ilógico, né? Ter árvore perto de uma rodovia, não é? A pessoa perde o controle. A primeira coisa que vai acontecer é bater numa árvore, né? Aí, quando tem chuva e ventania, olha lá o que acontece. A árvore cai na rodovia, mas fazer o quê? Os condutores que pretendem passar pelo local, esse local que estamos mostrando aí, não só falando de manhã azul, né? Ou que estiveram no trecho, devem ter cautela e manter a tensão redobrada durante o trabalho realizado pelos militares. É, pra não sofrer nenhum acidente, não gerar problema aos militares que estão trabalhando, né? É, diminuiu a velocidade. Tá chovendo, né, gente? Choveu, molhou a pista, tira o pé do acelerador. É recomendável. É recomendável. É recomendável, é.